Bem-vindo, maravilhoso. Isso parece muito melhor no site. Não é porque a gente é gangue, só que a gente tem que mear no arroz, né? Isso é mais assim. Tudo bem, boss. Vamos descobrir quem estamos contra. Eu acho que é uma missão. Estou com minha pistolinha. Nível de dificuldade. Olha, olha, olha. Traficante com traficância. Ok, para me esconder. Olha aí, olha, que porra é um baguete, eu acho que não é. O que é isso? Olha, olha, olha. Olha aí, eu acho que está. Olha aí, eu acho que está. Eu acho que está mais eu do que eu acentando isso. O que é isso? Tem mais? Cadê o líder? 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 Vai na barra também. O que é isso? Iluminei, iluminei. Missão completa. Missão completa. Quarenta segundos. O que é isso? O que é isso? É a missão completa. É a missão completa. Aqui é a tropa de elite. Então é dele, né? Está ali. Aqui, aqui. Aqui, aqui. Aqui, aqui. 飛ando Franca, primeira forcalcou. Eu não ganho carro, meu. E meu primeiro carro a 24 anos. Pão doelha, meu Deus. Orgulho para a ação brasileira. Curvas fechadas e vias no ano. O que é isso? O que é isso? Pilotão? Peraí. Uh, ah, tá um. Pegasse uma assimesta. o 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